Vamos lá! Hoje a nossa saída é para onde? Amor! Yes! Então, esperamos lá! Olha, se você tiver só meio dinheiro, por favor, vá para lá, tá? Ainda nem sabemos, mas tudo é surpresa! Vamos lá ser sorprendidas! Hoje é nosso dia! Amor! Põe a loja, amor! Vai lá! Mua! 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 100% bonita, ó! É loja de quê? Ainda mesmo boba! Ah, que nice! Que coisa! So cute! Vamos sentarmos! Olha lá, bonita! Olha lá, bonitinha! Olha lá, bonitinha! É gostosa! É gostosa! É gostosa! É gostosa! É bom! Não estamos a sair! Mas aqui é uma coisa... O assunto está sério! Ai, eu amo essa certeza! É isto que eu não quero sair daqui 5 meses! Não, é o que você não vai dizer! É uma coisa sensacional! Não! É barato! É... Não é tão caro! Não é caro! É sinabono, sinabono o quê? E algo assim do gênero! Eu gosto tanto daquele bolinho! Sério! Os bolinhos, bolos, os bolos! Meu Deus! Eu estava a falar as bolotas! As bolotas! Sorais! Como é que? Meu Deus! A Jéssica quer tirar o bumbu! O bumbu dela! Vai sair daqui a nada! Vai! 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 Então nós vamos lá checar! Vamos lá checar! Vamos ver! Vamos lá! Agora temos a entrada! E é bonitinho! Tem uma coisa assim! Tem uma coisa assim! Tem uma coisa assim! que é bem pequena! Então nós vamos lá! Olha lá! Ela é bem baixinha! Eu sou mais alta que ela, acredita nisso, coisa clara. Aqui estamos onde? Onde estamos aqui? Que paz, ela é uma passagem. Mentira. Legenda por Sônia Ruberti Bem, chegou o momento de escolher o nosso prato, a gente já escolheu, então estaremos aguardando pela comida, espero que ele não demore tanto, espero que ele não... Até esquecemos de perguntar quantos minutos, não? Esquecemos de perguntar quantos minutos? Ah, eu escolhi um pratito, eu queria saber o que eu escolhi, escolhi um malu de chiquinho Esse é o outro, esse é o outro, esse é o outro O meu... como é que é? Elas estão a ver aí, eu escolhi também a bebida A gente está tentando procurar uma área... Hoje é um... Hoje é um... Então, a área lá está muito, está muito fresca, está frio demais, por certo? Então a gente está tentando escolher... Estão aqui? Eu? Ficar aqui Não aqui eu, Maricê Sim Ah, sorry Você falou para trazer as roupas Não, eu não sei porque ela trouxe isso agora Não me parece com a comida, parece que ela já trouxe isso Ixi 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 Isso é mesmo Tá bizarro aqui E aí Toma A gente não conhece o brato, a senhilda, a senhora do brato, saboroso, gostoso, a minha bateta é tão pouca. A gente quer orar aí, ela já está aqui, esqueceu-se, é de oba, vamos orar. A senhora é a luz, Deus Pai, obrigada ao Senhor Jesus Cristo por este parnel e neste momento nós estamos aqui para podermos nos alimentar e obrigada ao Senhor Deus de onde nós conseguimos tirar um pouquinho de dinheiro para podermos comer, obrigada ao Senhor Jesus Cristo. Gostei muito da comida, bastante mesmo. Olha o meu batom a saída. Mas é para a bonita é sempre bonita, não é? Não precisa de make-up. Nossa comida acabou infelizmente. É a minha, pelo menos a minha. Agora é a derimai, que ficou tanta. E aí E aí E aí Se não ficaria louca. Se não ficaria louca. Is it's close? Ah, we still have it. It's okay. I don't know the sauce, but... I don't know the sauce. It's hot. It's hot. I don't know the sauce. It's hot, isn't it? It looks cold, I don't know. I also like the sauce. It's hot. It's hot. It's hot. O cachorro, você tem o cachorro. Então, como você tem o cachorro? A pequena e a pequena? Quanto é barato? 32. Ok, para o cachorro. Eu vou comer. O cachorro. O cachorro. O cachorro. O cachorro. O cachorro! Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.